ou a massa automaticamente ela cai aqui vai fazendo vai fazendo a massa lá que depois é vamos pegar um paninho vamos limpar vamos testar tem tudo aí vó precisa de mais alguma coisa isso aí gente hoje não vai fazer pão no cilindro a massa de até 600 gramas com espessura máxima de 25 a espessura máxima não dá para saber que que é 25 mas é dois centímetros e meio isso aqui não mas no cilindro ela afina bastante não pode colocar pode colocar mais de 600 gramas de massa não